Hoje, eu preciso aproveitar as ofertas do fim de semana especial da Cooper. Ofertas válidas para este fim de semana especial. Alcatra bovina com maminha, 17,49 o quilo. Café melita a vaco, 500 gramas, 6,98. Arroz parbolizado ou vitaminado urbano, 5 quilos, 8,98. Óleo de soja leve, 900 ml, 2,68. Cerveja Antártica Sub-Zero Pilsen, lata 350 ml, 1,39. Beba com moderação. Cooper 70 anos. Faz parte da sua vida. Apoio de soja leve, 100 ml, 1,39.